Olha, mais uma vez vamos conversar com o Dr. Eduardo Gorkiewicz, agora numa sede nova, maravilhosa, completa. E hoje, Dr., vamos falar em relação a implantes. Como que é a procura? É muito grande, Fabíola. Por quê? Porque as pessoas, muitas pessoas ainda têm falha de dente. Ou eles querem trocar as próteses delas antigas, que é a dentadura, pode se mover, ou eles têm falhas que não deu pra fazer o tipo de trabalho. Então, muitas pessoas realmente procuram, muitas pessoas ainda precisam fazer implante e a solução mais coerente, mais certa, é fazer implante e dente, porque é como se fosse a terceira dentição, né? Substituir as próteses móveis em qualquer estilo, com qualquer tipo, e dar segurança e conforto para a mastigação. Então, é muito melhor o implante do que uma prótese móvel. Com certeza, gente. Então, não perca tempo. Você já conhece o Dr. Eduardo, são anos de experiência e venha conhecer a nova sede também. O endereço aqui, qual que é, Dr.? Rua do Erval, 865, Bairro Cristorei. E o telefone? 30, 23, 5, 3, 3, 3. Esse é o Dr. Eduardo, não perca tempo, venha.